Já passei na linha dessa linha E na época de Jardim, Espera-me de uma vez Vou feliz do ano que eu tome Mas eu tenho a sua glória Foi assim que eu tive a fé Deixa a vida me levar E na léa é para mim Deixa a vida me levar E na léa é para mim Deixa a vida me levar E na léa é para mim Deixa a vida me levar E na léa é para mim Deixa a vida me levar E na léa é para mim Deixa a vida me levar E na léa é para mim E na léa é para mim Deixa a vida me levar E na léa é para mim Deixa a vida me levar E na léa é para mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL